Viajo de qualquer jeito, na imaginação Viajo pão, livro na mão Viajo de avião, ou nas asas de um avião Nas asas de um e um avião De falar, de pressa também Nas páginas de um livro Onde eu vou, jogo na emília Por cima de um trilho Com crise de risos e milha Viajo de qualquer jeito, na imaginação Com um livro, um livro na mão Viajo de avião, ou nas asas de um gavião Ando devagar e depressa Nas páginas de um livro Eu vou, jogo na emília Jesus 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 Por cima de um trilho Com crises de riso Viajo de qualquer jeito Na imaginação comigo Viajo de avião Com as asas de um cavião Ando devagar e depressa Onde vou junto com a Emília Vou junto com a Emília Por cima de um trilho Por cima de um trilho Com crise de riso